Nossa marca é mudar pra você se ver melhor, aqui na TV Assembleia Olá, boa noite. Está no ao Questão de Ordem. Para você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia e para você também que nos ouve diariamente pela FM 96,7 FM Assembleia nas ondas do rádio diariamente, o Questão de Ordem, todo dia às 10 da noite. Fortaleza será uma das 56 cidades que se preparam para participar de um dos maiores eventos dedicados à divulgação da ciência no mundo. O evento chama-se Pint of Science e como o nome sugere, ele foi criado na Inglaterra, em pubs ingleses, que são aqueles bares tradicionais da Inglaterra. É uma ideia muito interessante discutir ciência em locais em que a comunidade frequenta bate-papo, encontro de amigos, etc. É um casamento perfeito da ciência com os pesquisadores e com os cientistas, com o público em geral. Esse evento Pint of Science, ciência no bar, vai acontecer nos dias 14, 15 e 16 de maio agora, no próximo mês de maio. Uma segunda, uma terça e uma quarta-feira. O evento vai unir a pesquisadores de 20 países que vão deixar as bancadas dos laboratórios para ocupar mesas de bares e conversar sobre pesquisas, sobre o trabalho desses pesquisadores e desses cientistas com a população. Apenas no Brasil, a expectativa é que pelo menos 50 mil pessoas compareçam a esses bate-papos. E o evento, ele acontece no mesmo dia, nesses dias, em todos os locais, inclusive na cidade de Fortaleza, que pela primeira vez vai participar do Pint of Science. Esse é o tema de hoje do Questão de Ordem, para conversar sobre este evento. A produção convidou e eles estão aqui. A coordenadora do evento em Fortaleza, que é a Ana Elisa Cidrim, ela está aqui comigo no Questão de Ordem, é uma das convidadoras do programa. A Ana Elisa é analista de comunicação da Embrapa, ela tem graduação em publicidade e propaganda, tem mestrado em administração na área de concentração de marketing. Ela atua exatamente na área de comunicação e divulgação científica, ela está coordenando o Pint of Science aqui em Fortaleza. Aqui também, professor, pesquisador, e ele está no evento como assessor acadêmico, o professor Antônio Gomes de Souza Filho, que é um colaborador, eu posso dizer assim, aqui do Questão de Ordem, eu já fiz bons programas, boas entrevistas aqui com a presença do professor Antônio Gomes de Souza Filho, que é professor do Departamento de Física e é pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da Universidade Federal do Ceará. É doutor em Física na Universidade Federal do Ceará, com o sanduíche no MIT, lá nos Estados Unidos, e já estivemos aqui em outros programas, conversando inclusive sobre o avanço dos cursos de pós-graduação de doutorado da Universidade Federal do Ceará, que alcançaram agora nota máxima da CAPES, e isso é muito bom. Lembrando que os pesquisadores participam como pessoas, como indivíduos, embora, evidentemente, eles possuam e não deixam de possuir suas ligações acadêmicas com as suas instituições de origem. Está no A.U. Questão de Ordem, vamos falar sobre o Pint of Science, você vai saber todos os detalhes do que é esta ideia interessante, ciência no bar. Um detalhe é que o evento Pint surgiu depois que dois pesquisadores do Imperial College de Londres, Michael Motskin e Praven Pohl, organizaram um evento chamado Encontro com Pesquisadores em 2012. Nesse encontro, pessoas com Alzheimer, Parkinson, doenças neuromusculares e esclerose múltiplas, foram convidadas para conhecer os laboratórios dos cientistas e ver de perto o tipo de pesquisa que eles estavam realizando. A experiência foi tão inspiradora que a dupla decidiu propor um evento em que os pesquisadores pudessem sair das universidades e dos seus institutos de pesquisa para conversar diretamente com as pessoas. E assim, em maio de 2013, surgiu o Pint of Science, exatamente, em pubs da Inglaterra. De lá para cá o evento cresceu e em 2018, esse ano, serão 21 países. Está no A.U. Questão de Ordem com a Ana Elisa Siglin e o professor doutor, pró-retor da UFC, Antônio Gomes de Souza Filho. Ana Elisa, muito boa noite, prazer em receber. Boa noite, Renato. Muito obrigada pelo convite. Boa noite, pessoal de casa, aos ouvintes do rádio também. Coisa boa. Que bom tê-la aqui, Ana. Fique à vontade. Professor, eu disse aqui que o senhor é um colaborador emérito aqui do programa, eu fico muito orgulhoso de tê-lo como colaborador. E essa ideia é maravilhosa, quer dizer, os pesquisadores vão para os bares. Dá certo? Ciência com bar, professor? Olha, primeiro, boa noite. Boa noite. Boa noite, Alisa e todos os telespectadores. Olha, dá muito certo no sentido de que a ciência, de uma forma geral, e o conhecimento, é uma coisa que interessa a todos. A gente sempre quer saber alguma coisa, algo mais de alguma coisa. E o conhecimento tem essa natureza. E as pessoas, de uma forma geral, e no Brasil, principalmente, não têm muito acesso aos cientistas. E a ciência carece muito disso, e nesse momento atual do país, ainda muito mais. Porque, quando você faz uma pesquisa de opinião pública, tem-se um bom percentual, em torno de 60% dos brasileiros acreditam na ciência e reputam os cientistas como a classe que eles mais confiam. Então, num cenário onde a gente vive uma crise de valores e de credibilidade, isso é muito importante. Mas a comunidade científica precisa explorar isso. E, para explorar isso, a gente tem que tornar a ciência uma coisa do cotidiano, como qualquer outro assunto. E o bar é um bom lugar para fazer isso, porque se faz de forma descontraída. De alguma forma, o próprio ambiente propicia que as pessoas sejam mais espontâneas. E, por incrível que pareça, as oportunidades que eu tive de presenciar no Rio de Janeiro, eventos desse tipo, é que os pesquisadores são defrontados com questões muito, aparentemente, de não especialistas, mas muito profundas. Então, é também uma forma do cientista calibrar o que a sociedade pensa a respeito da pesquisa que ele faz. E, ao mesmo tempo, passar para a população que ciência não é uma coisa que está longe dele, que ciência está no dia a dia, inclusive na cerveja que ele está bebendo. Então, essa que é a ideia, conversar a ciência nesse ambiente descontraído. Muito legal. Para trocar esses dois pontos de vista. Ou seja, o cientista tem que fazer ciência para a sociedade. E a sociedade tem que receber essa ciência e ambos têm que valorizar e curtir essa atividade. Como uma atividade qualquer. Sem criar essa história de que é uma coisa encastelada, que é uma coisa que ninguém tem acesso. Ciência é uma coisa do dia a dia. Para odiando o poeta, a ciência tem que ir aonde o povo está. Seria mais ou menos isso. Aliás, quebrando o estereótipo, professor Antônio Gomes, Quando eu era menino, a visão do cientista é o que? Aquele cara meio maluco, com aquele óculos aqui pendurado no nariz, num laboratório cheio de coisas borbulhantes. Não é assim que os filmes de ficção científica pintam os cientistas? E os cientistas, muitas vezes, são muito mais normais do que a gente imagina. Ah, sim. E no meu trabalho como jornalista, eu comecei a ter esse convívio com o cientista. Eu falei, eu vou entrevistar um cientista. A gente imaginava lá aqueles filmes americanos de ficção científica. Mas o cientista é um pesquisador que produz ciência para melhorar a vida das pessoas, melhorar a vida das sociedades. Isso é uma coisa muito importante, não é, Ana? Ah, com certeza. E você que está com essa coordenação, Ana? Exatamente. A Embrapa me patrocina? Como é que é esse negócio aí? Não, a Embrapa, na verdade, eu me candidatei... E você trabalha na Embrapa. Exatamente. E vai atuar nessa coordenação. Exatamente. Eu candidatei, na verdade, a cidade. Quem se candidata é a cidade, né, Fortaleza. A gente tem que apresentar, relacionar o parque tecnológico, todas as instituições de pesquisa. E ele é um evento de voluntários. E aí, quando eu vi que esse evento estava acontecendo em Teresina e em Natal, eu mandei um e-mail para a coordenação e perguntei, por que não Fortaleza, né, uma cidade até maior, com muitos bares? E aí, a resposta que ela devolveu foi que ninguém tinha se candidatado ainda. E aí, ela disse, não, pois tudo bem. Aí, quando ela devolveu o e-mail, ela disse, olha, tem outras pessoas interessadas também. O professor Antônio Gomes também está interessado. No evento, se juntem, se reúnem e formem a comissão organizadora. E aí, participam eu, o professor Antônio Gomes, o professor Daniel Brito, do Departamento de Física do UFC, o chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa, Gustavo Saavedra, e a professora Adriana Rolim, coordenadora do mestrado de Ciências Médicas da Unifol. E aí, essas quatro pessoas, nós nos juntamos e convidamos, né, os cientistas da UFC, da Embrapa, da Unifol. A gente está começando, assim, bem modesto, é o test drive do evento em Fortaleza, né? Então, a gente separou apenas três bares, nas três noites, para a gente ver esse movimento e a adesão do público de Fortaleza no evento. Mas, nas outras cidades, ele acontece, assim, às vezes, em três, quatro bares, numa noite só. É, ele é um evento que tende a se espalhar, depois, por outras casas e por outros restaurantes também, né? E abrangendo mais instituições de pesquisa também. Depois que houve a divulgação no portal, no site do evento, tanto eu quanto o Antônio Gomes, a gente recebeu pedidos de outras instituições de pesquisa para participar. E, no formato em que a gente planejou, já está fechado. Mas, nas futuras edições, com certeza, outras instituições tendem a entrar na programação também. Aqui no Brasil, foi em 2015, né, primeira vez, com 22 municípios e agora já são 56. E, em 2015, só participou São Carlos. Só São Carlos. Só São Carlos. E, na outra edição, já foi 22. Exatamente. E, agora, já são 56. E Fortaleza é a primeira vez. Fortaleza é a primeira vez. Maravilha. O site é esse aqui, pintofscience.com.br. Exatamente. Vou botar aqui no vídeo. Tem um site internacional, que é o pintofscience.com, que aí você vê, dos 21 países, países, Tailândia, Singapura, Estados Unidos, Inglaterra, África do Sul, em todos os continentes, né, e o ponto BR, a gente vê das 56 cidades brasileiras. Bom, ano passado, só para dar informação aqui para o nosso ouvinte telespectador, em 2017, os municípios que participaram do pintofscience, Araraquara, São Paulo, Belo Horizonte, Botucatu, São Paulo, Blumenau, Santa Catarina, Brasília, Campinas, São Paulo, Curitiba, Dourados, eu não sei onde é que fica, Dourados, Florianópolis, Goiânia, Mato Grosso do Sul, Goiânia, Natal, aqui no Rio Grande do Norte, Piracicaba, São Paulo, Porto Alegre, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador Santos, São Caetano do Sul, São Carlos, São Paulo, Sorocaba e Teresina. Olha aí, Teresina nos passou a perna. Sim. Foi antes da gente, o Ana Lida. Sim. E é... Nos passou a perna. Muitas cidades menores que Fortaleza e que não tem o parque tecnológico de Fortaleza já estavam promovendo esse evento e aí quando a gente viu, a gente, não, não, vamos ficar atrás. Bom, eu vou passar aqui, Ana e o professor Antônio Gomes, para a gente conversar um pouco como é que vai ser, por exemplo, o Pint of Science, que a gente já te explicou aqui, é conversar a ciência no bar com as pessoas, né? Aqui em Fortaleza, dia 14 de maio, né, vai ser no Cantinho do Frango. O Cantinho do Frango é um tradicional restaurante, ponto de encontro de famílias aqui, que fica na Torre Scâmara ali do meu amigo Caio, eu sou o frequentador de lá, espetáculo. Cantinho do Frango, no dia 14, que é a segunda-feira, às 7 da noite, fica ali na rua Torre Scâmara, número 71. Lá o encontro vai versar sobre neurociência e afeto, a importância da formação de vínculos desde a primeira infância e também saúde e violência nas cidades invisíveis de uma metrópole como Antônio Silva Lima Neto, que é professor do curso de medicina da Unifor. E a neurociência com a professora Márcia Maria Tavares Machado, professora da Universidade Federal. No dia 15, que é uma terça-feira, 15 de maio, no Brava Boteco, carnes e frutos do mar, que fica no Barreto Esqueróis, ali perto da Unifor, na rua Professor Wilson Aguiar. Eu não conheço o Brava Boteco. E lá vai ser a Física, simples de sistemas complexos, aplicações em ciências sociais, políticas e neurociências, com José Soares de Andrade Júnior, que é lá do departamento, não é professor? Isso. Seu colega lá. E também valorizando a biodiversidade por meio da pesquisa em química de produtos naturais, Guilherme Julião Zocolo, que é pesquisador da Embrapa. No dia 16, que é o último dia, que é uma quarta-feira, 16 de maio, lá no Buzas Pub, que fica ali em frente à Receita Federal, na Carlos Vasconcelos, esquina com ali a Pereira Filgueiras. A Pereira Filgueiras com o Carlos Vasconcelos é o Buzas, que é um pub, até porque o evento começou em Londres, nos pubs ingleses, e lá é em busca da Terra 2.0, com Daniel Brito de Freitas, professor também de Física, doutor em Astrofísica, e recortando e colando o DNA com CRISPR, como essa técnica pode revolucionar o nosso futuro, com o Caio César Simeano Tavares, que é médico veterinário da Universidade do Estado de Santa Catarina. A ciência na fruta nossa de cada dia. Isso aqui deve ser um papel. Andréia Hansen, pesquisadora da Embrapa, com atuação nas áreas de patologia pós-colheita de frutas e fisiologia e tecnologia pós-colheita. Então, agora eu queria que vocês falassem um pouquinho, como é que vai ser? Quer dizer, na segunda-feira, todo o Brasil vai estar reunido a partir das 19h, e aqui vai ser o cantinho do frango. Aí lá, eu tinha uma palestra, como é que é isso? Alguém faz uma explanação rápida, porque não pode ser muito formal, né? Tem que ter, como é que é a sistemática, como é que é a estratégia, o ano? Renato, eu não gosto de chamar de palestra, porque senão a pessoa fica esperando assistir 50 minutos calar, ele vai ser um bate-papo descontraído em linguagem coloquial, linguagem acessiva ao público, sem aquelas fórmulas, sem aqueles estrangeirismos que as pessoas estão acostumadas nos congressos, né? Então, na segunda-feira, são 20 minutos de apresentação, então é no estilo TED Talk, mandar mensagem num período curto. Nesse período, os garçons trabalham normalmente, você pode fazer seu pedido, você pede sua água, e depois a gente abre para as perguntas. Então, ao invés do Congresso, que é muito tempo de explanação e pouco tempo de pergunta, é o contrário, e o que todo mundo fala, as outras comissões organizadoras das outras cidades, é que o mais interessante são as perguntas, né? Então, a gente vai dar o mesmo tempo de pergunta também, e aí vai até esgotar a pergunta do público. E aí as pessoas vão falando, vão... Vão falando. E a coisa vai circulando. E é aberto a... É só a comunidade científica, professor? Bom, esse evento, assim, de fato, ele funciona bem na ideia de que os bares têm seu público que frequenta, e naquela noite vai ter uma coisa a mais, essa coisa a mais, que a gente espera que seja realmente uma coisa bem especial, que é um pouco de ciência. E um pouco de ciência com quem faz ciência. Isso é importante, inclusive, na atualidade, onde a gente escuta tantos especialistas, entre aspas, falando dos mais diferentes assuntos, muitas vezes baseados simplesmente em leitura. E aqui não. Você tem... Quem frequenta aquele bar vai ter a oportunidade de perguntar perguntas científicas para quem faz ciência, para quem usa o método científico. Ou seja, são falas científicas. Então, de fato, todos são bem-vindos e é um evento aberto a toda a sociedade. Ou seja, o cientista, naquele momento ali, ele é um cidadão comum, uma pessoa comum que vai discutir alguns assuntos e a gente espera, de alguma forma, saciar a curiosidade de muitas pessoas sobre questões que são muito... de interesse muito geral, como você pode ver pelos próprios temas, a questão da saúde, desenvolvimento infantil, vida fora do nosso sistema solar, busca de outros planetas. ou seja, grandes questões que, de uma forma geral, e que tem essa dúvida, aí está aqui, em busca da Terra, 2.0. Então, assim, essa sobrevida é a vida interplanetária, né? E outros planetas, né? E outros planetas. Isso lá do Buzzers Pub, dia 16. Então, é isso. Eu gostaria de frisar... Eu acho interessante, viu, Ana? Só me permita, porque o professor Antônio Gomes de Sousa Filho disse algo interessante. No nosso dia a dia, dos nossos bares, claro que não é um evento assim, com essa... Mas a gente encontra... O que é que a gente encontra nos bares? Por exemplo, nos bares, lá mesmo no cantinho, que é um local que eu frequento, você encontra um professor da universidade, você troca ideias, você encontra médico, você encontra arquiteto. E você discute muito as questões e, às vezes, aprende, não é? Quer dizer, nessa troca. A diferença é que vai ter um evento para discutir ciência de uma forma mais orgânica, não é? Mas é mais ou menos isso, em que o sujeito pode ir e assimilar mais coisas sem aquela, como diz a professora, sem aquele formalismo, né? De estar ali sentado no auditório com a pasta na mão, aquele negócio todo, né? Vocês falaram em relação ao público, eu gostaria de frisar que a entrada é gratuita, porém, esses espaços têm capacidade limitada, né? Vai ser naquela parte fechada do cantinho, né? Vai ser naquela parte lá de cima, onde tem o audiovisual, que lá cabe mais gente. Cabe mais gente, é verdade. E aí, só tem que chegar a ser tratada. Lá em cima é onde faça os jogos, o telão dos jogos do futebol. Exatamente. E ao invés de futebol, essa é ciência. É ciência, é muito legal. No caso do cantinho, ele tem uma particularidade que foi muito legal, que quando foi apresentar o projeto do cantinho, você está falando que ele é muito frequentado por médicos, por professores. E quando eu mostrei os palestrantes, os garçons reconheceram os cientistas. Olha aí. No caso, quem vai apresentar é a Márcia Machado e o Antônio, que só é chamado de Tanta. Todo mundo só conhece ele por Tanta e Tantinha, né? O Antônio Silva, o lembra dela? Exatamente. É o Tanta, é o Tanta. E aí, quando eu cheguei no Baquia, a presta que tinha a foto do Tanta, os garçons, o Tanta, o Tantinha, vem apresentar. E assim, é muito interessante porque a gente vê que muitas vezes os cientistas estão em todos os congressos, mas a família daquele cientista nunca ouviu falar sobre o seu tema. O garçom que está ali, que lhe atende todo final de semana, não conhece o seu trabalho. E essa é uma oportunidade das pessoas do seu convívio, mas que não fazem parte do seu meio acadêmico, conhecer o seu trabalho e conhecer o seu estudo. Então, a gente também está esperando a família desses pesquisadores, os amigos de colégio, que não são da mesma área científica. E eu acho que esse intercâmbio entre todos esses cientistas vai ser muito legal. No caso do Cantinho, se você olhar os dois temas, a professora Márcia Machado vai falar sobre neurociência e afeto na primeira infância e o Tanta vai falar sobre violência. São dois temas bem complementares. Verdade. A gente sabe que... É que a perda de vínculos na família está muito ligada com essa matança desenfreada. Inclusive, foi a abordagem do comitê aqui que a Assembleia criou, que abordou essa questão dos jovens, adolescentes que se envolvem na violência. Muitos com perda de vínculos familiares. E a gente vê hoje muito crime doméstico também, né? Por familiares. Então, assim, você juntar afeto e violência na noite e na noite e na noite. Uma cidade como Fortaleza tem tantas cidades invisíveis. Com certeza. Permita-me complementar um aspecto, Renato, que é interessante na questão do que a gente... Do que está por trás do projeto Pint of Science, né? Para o Brasil em particular, a gente precisa, de alguma forma, que os brasileiros conheçam os cientistas brasileiros. Então, as referências que a sociedade tem dos cientistas brasileiros, elas ainda são pequenas, frente ao tanto de cientista que a gente tem, que tem dado contribuições importantíssimas na ciência, de uma forma geral. E a gente continua com referências muito antigas. Não que elas não sejam boas. Claro que elas são. Mas, talvez, se você perguntar para um cidadão comum quais são os cientistas brasileiros, talvez eles lembrem de cientistas brasileiros de 100 anos atrás. Talvez Oswaldo Cruz, Carlos Chagas, o físico César Lattes, de alguma forma. Mas, assim, são pessoas do século passado. A ciência brasileira, de lá para cá, ela evoluiu muito e tem contribuído e aumenta essa contribuição. E cadê os cientistas da atualidade? Então, de alguma forma, a programação, a gente pensou, no caso aqui de Fortaleza, de valorizar bastante os cientistas que trabalham em Fortaleza. Até como uma maneira de dizer para a sociedade, olha, Fortaleza faz ciência, Fortaleza tem cientista e a ciência que eles fazem, está certo? Contribui, de alguma forma, para o avanço da ciência em si e também contribui para mitigar e, às vezes, solucionar muitos dos problemas que a gente tem. Por exemplo, o trabalho que é feito por instituições aqui do Ceará, nessa questão da primeira infância, são trabalhos de referência mundial e países como Canadá e outros países da Europa vêm para cá para usufruir, por exemplo, das atividades que são feitas no IPRED, por exemplo, com a primeira infância, onde a Márcia colabora e é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, coordenado lá pelo doutor Sullivan. Então, assim, será que todo mundo conhece isso? Não conhece. E essa é uma ideia também, ou seja, mostrar para a nossa sociedade o que são e o que faz os nossos cientistas. Legal. Eu me lembro quando eu entrei na universidade, teve um encontro da SBPC aqui, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, e aquilo me mexeu comigo. Eu era um estudante novato e eu participei como ouvinte. E, para mim, foi uma descoberta muito interessante, porque, para mim, me quebrou essa história de cientista. Eu digo para mim, cientista, quem é um cientista? Aquela visão esterotipada do cientista. E são pessoas comuns que estão fazendo pesquisas extremamente importantes para mim. E, para mim, foi uma descoberta muito interessante. Eu embebo na universidade e, como ouvinte, eu participei, assisti grandes palestras na concha acústica ali da Universidade Federal. Eu me lembro até o Darcy Ribeiro, que participou do evento. Quer dizer, um nome que era uma sumidade, quer dizer, um ícone do pensamento brasileiro. Uma coisa muito interessante. Vem bem, enquanto o senhor está dizendo. Quer dizer, quebrar isso. Quer dizer, o cientista é uma pessoa que, às vezes, está almoçando com você do seu lado num restaurante. Uma pessoa que está inserida no contexto, que está trabalhando para melhorar a realidade. E aqui, as universidades, tendo projetos nesse sentido, e as pessoas acham que nada está acontecendo. Exatamente. E, assim, eu queria... E esse evento, a junta, quebrar isso e aproximar, não é? Não. A universidade, do povo, do público. Durante as visitas que a gente fez nos bares para sediar o evento, a gente chegou a levar não e dizer, essa programação não interessa ao meu público. Eu vi não. Não, não foi. Não, não foi. Ouvi não. Então, queria agradecer, aproveitar esse espaço para agradecer. Encarecidamente, o cantinho do Frank, que está abrindo em caráter especial na segunda-feira à noite. Ele não abre. Ele não abre. Ele vai abrir somente para o evento. Queria agradecer ao Brava também, que aceitou na hora, ficou apaixonado pelo evento e está colocando toda a infraestrutura também à disposição. E ao pessoal do Buses também, que super se interessou e que, de cara, já deu o sim para o evento. E a gente cria muito um pub também, por conta da questão da origem do evento de Londres. Então, eu queria agradecer imensamente a esses três restaurantes e bares de Fortaleza por estar recebendo pela primeira vez o Pint of Science em Fortaleza. Que, aliás, o cantinho à noite, ele só abre na quinta-feira, que é o Encontro dos Gatos lá, mas é uma quinta no mês. Tem um encontro lá, noturno, de sereste, de bate-papo, de boemia, a boa boemia da cidade de Fortaleza. Ele só abre em quinta-noite, aí na sexta, que é normal, tem uns eventos musicais no domingo e tal. De fato, segunda... É, e ele vai abrir em caráter especial. Nem pensar. Olha que coisa boa. O Caio é fantástico, né? Com certeza. Maravilha. Então, está aí, Cantinho do Frango, Brava Boteca e também o Buzzer Pub. Qual é a expectativa, o professor Gomes analisa, qual é a expectativa? Nesse desbravamento, como é que vocês estão esperando que a coisa vá acontecer? Como é que vocês estão imaginando isso? A gente já está surpreso com... E, de repente, alguém vai passando em frente ao cantinho, nesse dia, e vem, o cantinho está aberto. Aí o cara... Exatamente. E essa é a grande sacada. Claro que vai ter a divulgação, as pessoas vão achar isso interessante. Eu acho que vai pintar gente convidada pelas instituições, gente convidada pelos palestrantes, os alunos e bolsistas desses cientistas que vão se apresentar, e o público dos bares, porque os bares também estão colando seus cartazes, então vai passar um mês de divulgação na programação do bar. Então, assim, e a gente já tem recebido e-mails, e muita gente já me adiciona no Facebook e no Instagram, e fazendo perguntas, então, assim, a gente está muito otimista com a estreia de Fortaleza nesse evento. Acho que a gente não vai conseguir atender todo mundo, e a mais, assim, a tendência é que o evento cresça nas outras edições, né? Quer dizer, Fortaleza entra para ficar, né? Com certeza, no que depender da gente, né, Gomes? É, essa é... Entra para ficar. Realmente, estamos muito otimistas. Claro que a gente sempre tem aquela coisa, vai dar certo, vai ser um sucesso, mas, assim, o otimismo realmente tem aumentado e contagiado com essas manifestações que, no pré-lançamento da ideia, a gente já teve uma repercussão bastante positiva, e a gente está com uma boa expectativa, sim, de que essa iniciativa... Vocês participaram de algum dos Pint of Science, ou aqui ou no exterior, porque foi sucesso? Eu participei como ouvinte. Foi aonde? Assim, no Rio, no Rio de Janeiro, e foi muito interessante, foi o ano passado. Ano passado. Ano passado foi... Agora eu estou em dúvida, eu acho que... Não, foi em 2016. E foi muito interessante, porque foi por acaso também, ou seja, eu estava no Rio e, à noite, fui para um bar e, coincidentemente, tinha uma palestra e eu fiquei muito surpreso. E eu não participei lá como cientista, porque era uma conversa de um assunto que eu não trabalho. Então, eu estava ali como um público do bar, que fui tomar uma cerveja... Foi um turismo no Rio e, é, exatamente, e além da cerveja, pude aprender um monte de coisa, fazer perguntas e interagir, e aquilo sempre me deu, disse, pô, vou propor isso para Fortaleza. No ano seguinte, aí eu acabei mandando mensagem lá, mas foi, já tinha passado o prazo, e agora coincidiu da coisa acontecer nesse momento. Então, assim, era um desejo pessoal também de meio que contribuir para isso, e aí consegui contribuir aqui, sendo coordenado pela IRI. Ah, vale, contribuiu demais, na verdade, a parceria da Suprema. Super certo, porque eu sou publicitária, eu não sou cientista, né? Publicitária. Então, eu fiquei nessa questão de agendar com os bares, cuidar do site, e juntar o pessoal das três instituições, porque são três pessoas altamente demandadas, professora Adriana, três... Então, vamos citar o nome aqui, né? A Ana Elisa Cidlin, que é a coordenadora, que é lá do marketing, da propaganda, lá da Embrapa, o Antônio Gomes de Souza Filho, Adriana Rolim Campos Barros, que é da Unifor, pós-graduação de Ciências Médicas, lá do Departamento de Fisiologia e Farmacologia da Unifor. Gustavo Adolfo Saavedra Pinto, que é pesquisador da Embrapa, não é isso? Doutor em Tecnologia e Processo. E o Daniel Brito de Freitas, que é do Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará. Então, essa é a turma. É, e o Daniel, além de estar na organização, ele é um dos palestrantes, ele que vai apresentar o Terra 2.0, lá no... E, assim, eu só fui articuladora... Eu vou pensar com esse negócio do Terra... A gente te espera lá. Eu estou só articulando esse pessoal que é muito demandado, né? Mas, assim, quem deu os nomes, quem não precisa de pré-inscrição, é só chegar, só peço que cheguem a ser para pegar o lugar, né? E aí, deu super certo, porque o Gomes, não, Ana, o Gomes viaja demais, né? Eu disse, você trabalha demais, graças a Deus. E aí, disse, Gomes, eu quero que você cuide do científico, e aí o resto eu meto bronca aqui, e aí foi uma parceira que deu certo, e aqui já dando um furo, né? O estado do Ceará tem potencial para outras cidades também. Uma coisa que eu e o Gomes já conversamos, a gente gostaria muito de levar para Sobral. Sobral. Ano que vem, porque serão 100 anos da teoria da relatividade. E é no mês de maio também. O prefeito Ivo Gomes vai abraçar essa cara. Exato. Deus lhe ouça, tomara que ele lhe assiste, lhe escute. Ah, oi, velho. E aí, a gente... E a comprovação da teoria da cobertura da luz foi lá em Sobral. Exatamente. Oi que vem faz 100 anos e vai ter uma programação. Inclusive, o Museu do Eclipse, que foi construído lá quando o Cid era prefeito, eu me lembro bem que eu fui fazer uma matéria de futebol, naquele ano que o Fortaleza disputou o título com o Ceará lá, e eu fiz uma matéria com o Museu do Eclipse, porque ele tinha acabado de ser inaugurado. E é um negócio muito interessante, porque no dia das provas, né, ficou nublado lá numa cidade da África, e aqui em Sobral é onde eles conseguiram observar bem o sol para fazer, exatamente aqui. E não é todo mundo em Sobral que sabe disso, né, a população. Eu fiz minha parte, eu fiz uma matéria no Jornal Povo na época, foi uma matéria boa. E aí a Embrapa tem unidade lá, a UFC também tem um corpo docente dela lá, e eu acho que outras cidades do Ceará também têm parte para se candidatar e ter outras comissões organizadoras também. É isso, a gente vai, de alguma forma, tentar incentivar, né, porque... Com certeza. É o 100 anos da bichuriria, né, da comprovação. É, do experimento, né. Então, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência está articulando, teve até uma reunião, duas semanas atrás, com o prefeito Sobral e tudo, então vai ser um grande evento. De fato, vai acontecer vários eventos ao longo desse ano, e a culminância vai ser no ano que vem, com essa comemoração. Então, é um evento internacional de grande porte. O Daniel, inclusive, faz parte da comissão que está organizando esse evento, porque ele trabalha exatamente nessa área de astrofísica, e aí vai ser um momento interessante. Então, certamente, dá um alinhamento muito bom com essas coisas. Agora, o Antônio, o professor Antônio Gomes de Souza, interessante é que, como disse a Annalisa, quer dizer, o envolvimento é espontâneo das pessoas. Evidentemente que o professor Antônio Gomes, ele é pró-reitor aqui no evento, onde ele estiver, ele é o pró-reitor de pós-graduação da UFC, embora a instituição... Mas, de qualquer maneira, isso serve para ir ao encontro daquela preocupação que o senhor já externou aqui, que a universidade precisa se comunicar melhor, se ligar melhor com a sociedade, não é, professor? Certamente. Esse canal, ele é fundamental e precisa ser bastante ocupado, porque, como eu falei, isso não é um problema só do Brasil hoje, inclusive o mundo inteiro passa por isso. A ciência está cada vez mais na vida das pessoas e a percepção das pessoas da ciência está cada vez ficando mais distante. É um paradoxo, mas ele acontece. E a gente vive hoje movimentos que precisam ser contra-argumentados usando ciência. Por exemplo, a questão de negar o papel das vacinas, a questão de dizer que a Terra é plana, ou seja, coisas que são conhecimentos que já estão superados há muito tempo e que a ciência, com o seu método, mostrou que a coisa não é assim. Então, esse contato das universidades, dos institutos de pesquisa com a sociedade é fundamental. Ou seja, a sociedade tem que perceber que cada vez mais ela usa ciência. E não o contrário. Ou seja, desde o celular que usa, desde o medicamento que toma. Isso tem muita ciência por trás e é tudo construído por tijolinhos. Então, a contribuição de cada cientista, muitas vezes, e na maioria das vezes, são pequenas contribuições, mas são tijolinhos que acabam edificando alguma coisa. É claro que a percepção da sociedade acaba sendo a edificação completa, mas tudo isso é feito com pequenos pedaços. E isso a sociedade precisa entender, até porque ela tem o direito de saber isso, porque ela é que paga, é o contribuinte que paga. Então, se o contribuinte financia a ciência, e no caso do Brasil mais ainda, porque quase todo investimento é público, mais razão ainda para que ela faça isso. A Embrapa, a Ana pode comentar um pouco mais, a Embrapa eu acho que é talvez um dos melhores exemplos que a gente tem no Brasil de que a ciência impacta o país. O que é desenvolvido com a agroindústria no Brasil é o que mantém esse país de pé, inclusive equilibrando, de alguma forma, a nossa balança comercial, senão a gente só importava. Verdade. Então, a Ana pode complementar. Então, a gente precisa... Viva a Embrapa, né, Ana? Viva a Embrapa. Viva a Embrapa. E, assim, um dos objetivos da gente buscar esse evento era para aproximar... E é uma empresa brasileira, né? Empresa brasileira de pesquisa agropecuária, uma empresa do Ministério da Agricultura, coisa que pouca gente sabe. Cientistas brasileiros. É, a Embrapa, o povo só conhece a Embrapa do Globo Rural, né? E a minha intenção foi essa, foi de aproximar do público urbano, porque o público do campo já é bem afeiçoado, né? E aí a Embrapa vai estar com um cientista na terça-feira, falando sobre a biodiversidade, né? Por meio... E como a gente pode agregar valor à biodiversidade através da química de produtos naturais. É o Guilherme Julião Zuculo, não é isso? Exatamente. E na sexta-feira, a gente estará no busco com a Andréia, falando sobre a fruta nossa de cada dia. A ciência... Quarta-feira, na quarta. Na quarta. A ciência na fruta nossa de cada dia. O que é que tem de ciência naquela fruta que a gente... O que é que tem de ciência no caju? O que é que tem de ciência na acerola? Na pitaia? Até bem pouco tempo, morango, uva no Nordeste era lenda, né? Hoje é uma realidade. Então, ela vai falar sobre a questão da ciência nas frutas, né? Na terça-feira, tem um outro destaque, deve ser que eu vou pedir para o Gomes comentar, já que ele falou da questão aí do contribuinte, né? Que o título parece difícil, mas ele fala de física simples e sistemas complexos. E isso é aplicado no dia a dia, até nas urnas eletrônicas, né? A gente está... Fica sem exercícios sociais. Exatamente, a gente está num ano de eleição, né? Se o Gomes quiser comentar... Esse é um assunto interessante, até porque a qualidade do pesquisador, meu colega, o professor José Soares, é um pesquisador de renome internacional, atua nessa área, e ele estuda essa coisa bem moderna que tem hoje na ciência, que chama os sistemas complexos. Que é assim, o que aparece na natureza de mais interessante, vem da interação entre as coisas. Então, só para dar um exemplo simples, né? O DNA tem tudo programado do que um ser vivo vai ser, e todas as características, e basicamente tem quatro tijolos. São quatro bases que se organizam das mais diversas formas e conseguem ter todo um conjunto de informação. Então, isso é o que a gente chama de complexidade. Os neurônios, por exemplo, o neurônio é uma célula super simples. Um neurônio. Então, as pessoas conseguem saber tudo de um neurônio, praticamente. Manipula, faz tudo. Agora, se sabe muito pouco do cérebro como um todo, porque eu tenho milhões deles e eles interagem diferente. A gente consegue, de alguma forma, também, entender, por exemplo, o comportamento de algumas pessoas. Mas, quando elas estão em sociedade, o que emerge do comportamento é muito complexo, porque vem da interação entre elas. Então, isso é uma abordagem muito interessante das técnicas de física, e de física que a gente chama física estatística, de você estudar os fenômenos que envolvem muitas interações. Então, por exemplo, você consegue, com o modelo físico, descrever como é que uma doença se propaga, uma doença contagiosa. Como é que uma fofoca se propaga? Como é que você se conecta, por exemplo, um cidadão comum pode se conectar com a pessoa mais influente do mundo? Quantas pessoas precisam para você chegar até lá? Por incrível que pareça, isso gira em torno de cinco pessoas só. Às vezes, para mim, conversar com o Papa, ou com alguma outra grande questão. Esse eu não teria muito. Não valia também a questão. Mas, enfim, você não precisa de tantas pessoas assim. Então, esse tipo de fenômeno vai ser discutido, vai ser apresentado nessa palestra. Ou seja, o que surge das interações entre muitas coisas. E aí, só pegando o gancho do que a Ana falou, eu acho que é importante a gente também, quando eu falo da Embrapa e do sucesso, é um momento importante também para a gente, de alguma forma, descaracterizar um pouco essa ideia de que as empresas públicas podem ser muito eficientes também. Ou seja, para a gente evitar os extremos e ficar condenando as empresas públicas. E as nossas empresas públicas que fazem ciência, elas vão muito bem obrigadas e deram contribuição enorme para esse país. E está aí Embrapa, Embraer, Petrobras. Ou seja, que são os nossos grandes geradores de conhecimento e que, às vezes, as pessoas acham que não, que tem que... Não precisa matar a vaca para matar o carrapato. Você tem que punir. Não pode destruir a Petrobras porque um bando de ladrões se apostaram e fizeram o que não deviam. A Petrobras tem que ser presa. A gente tem que punir quem roubou a Petrobras, e não a Petrobras. Nem a Eletrobras, é mais ou menos isso. Ninguém pode destruir. Essas empresas têm um legado muito grande para a ciência brasileira. Legal. Bom, Pint of Science, ciência no bar, que vai ser segunda, terça e quarta, quatorze de maio, quinze de maio, dezesseis de maio, no Cantinho do Frango, no dia quatorze, que é a segunda-feira, no Brava Boteco, na terça-feira, o dia quinze de maio, e lá no Bonser Pub, que fica ali em frente à Receita Federal, no dia dezesseis de maio, discutindo ciência em um ambiente coloquial, prazeroso, que as pessoas se encontrem no momento de lazer, para bater papo, encontrem amigos, que é o bar. Eu tenho um amigo meu que diz o seguinte, que o bar é tão importante como... ele é pesquisador da universidade, ele diz, para mim o bar é um laboratório de pesquisa tão importante como o meu laboratório de ciências sociais, porque você converge, você troca informações, você sabe de fofoca, mas também você aprende muito no bar. O bar é um ambiente saudável, as pessoas também pararem de ver o bar estereotipadamente como uma coisa depressativa. O bar é um ambiente prazeroso, que as pessoas também precisam ter prazer, e faz parte da vida, ter prazer, você ter entretenimento, espairecer, pra você também se soltar um pouco, a vida também tem isso. E o conceito importante dessa coisa, principalmente pra ciência, e pras várias outras atividades, é a potência do encontro, os encontros são sempre muito potenciais. Então, independente, quando você conversa com as pessoas e conversa com interesse, independente do ambiente que você está, se é o bar, se é a praça, ou seja, ele é sempre muito, tem uma potência muito grande. Tem até uma máxima que, um grupo de cientistas conversando com outro numa universidade inglesa, uma instituição tinha muitos agraciados com o prêmio Nobel, e outra pouco. E um professor perguntou, por que vocês fazem que, a gente praticamente tem o mesmo mecanismo de seleção, tem as mesmas políticas, por que vocês têm tanto prêmio Nobel mais do que a gente? E aí ele fez uma observação assim, é porque vocês não param três horas da tarde para tomar chá e conversar. Então, assim, claro que é uma mensagem... Entendi, é. Mas, assim, sem interação as coisas não acontecem. E quando a interação acontece de forma espontânea, a criatividade, na minha opinião, ela é sempre aumentada. E no lugar que vai gente, com diferentes ideologias, com diferentes posições políticas, com diferentes camadas sociais, ou seja, o diverso é muito bom quando ele se junta harmonicamente. Harmonicamente. Quando ele não se junta harmonicamente, não é bom, mas o diverso, junto de forma harmônica, gera coisa muito boa. E a gente está aprendendo até disso. Ah, certamente. Pint of Science, ciência no bar. Pela primeira vez, Fortaleza, uma ideia iluminada lá, nos britânicos, nos londrinos, nos pubs de lá, e que agora chega a Fortaleza nos próximos dias 14, 15, 16 de maio. Eu fiquei muito feliz em receber aqui a Ana Elisa Sidrim, que coordena, que ela está na área do marketing, da propaganda da Embrapa, e o professor, pesquisador, cientista, pró-reitor de pesquisa, pós-graduação da Universidade Federal do Ceará, Antônio Gomes de Souza. Filho, obrigado por terem vindo, sucesso. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso total. Valeu, Ana. Obrigado. Muito obrigada, Renata. A gente que agradece o espaço aqui do seu programa na divulgação do Pint. Beleza. Professor, mais uma vez. Muito bom. A gente agradece bastante o espaço. O Pint é aquela taça-zona grande, né? Isso. O pessoal toma choco e etc. Por isso que é o Pint. Exatamente. Da ciência. No bar. Valeu. Obrigado por terem vindo. Questão de ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti